Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos Corpos tão estranhos aos meus Acho que eu existo dentro da cidade Quase que eu me sinto Deus Tudo está tão certo que parece errado É onde eu não consigo me achar Luzes da verdade na realidade Sempre estão dando de lugar Oh, 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 oh As pedras devem rolar Eu sou como as pedras Pra te encontrar Eu vejo em branco e preto Coisas coloridas Da vida que tentaram me dar De frases escritas Frases esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado que parece certo Foi difícil me nivelar Depois da infância e da liberdade Que nem sempre quer me acompanhar Oh, 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 oh Rolam as pedras Devem rolar Eu sou como as pedras Pra te encontrar Eu vejo em branco e preto Coisas coloridas Coisas coloridas na vida Que tentaram me dar De frases escritas De frases escritas Frases esquecidas Coisas coloridas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado que parece certo Tudo foi difícil Foi difícil me nivelar Depois da infância e da liberdade Que nem sempre quer me acompanhar Oh, 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 oh Rolam as pedras Rolam as pedras Devem rolar Eu sou como as pedras Eu sou como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Rolam as pedras Devem rolar Eu sou como as pedras Eu sou como as pedras Eu sou como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras 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 Obrigado.